Você tem como parar o nível do pet? Eu não sei, né? Vai! Vai, João! Vai, JV! Vai, Jonathan! Vai, Jatinha! Como é que é? O nome dos quatro? E aí, galera, beleza? Aqui é o Archivist, pessoal, mais um vídeo. Hoje, eu amo o que a gente estamos num dos jogos mais famosos do Roblox, que é chamado Pet Simulator, que é um jogo gigantesco que tem muito tempo, um dos maiores, mais lotados de Roblox. E já começamos aqui com a escolha, né? Escolha entre o gato, o cachorro ou o coelho. Escolheu qual? O cachorrinho, né? Ah, não! Não é ele da Jatinha, não, né? Ai, meu Deus! Escolheu qual, não, né? Eu tô em dúvida, eu acho que eu vou escolher diferente. É o gatinho e o coelho. Ai, outro coelho. Vou botar a mandinha. Mandinha e coelho, aqui, ó. Olha que legal. Bom, galera, esse time aqui eu não sei direito como funciona, mas a gente tem que ficar coletando moedas. É isso que vai coletar essa moeda aqui? O pet fica batendo? É, a gente tem que pegar 10 mil pra ir pra próxima fase. O pet que bate. Ai, meu Deus! Peraí, eu pego pouco. Pega pouco, peraí. Esse aqui tem 400. Eu tenho que começar pequeno, galera, então. Vamos pegar essa grande. Sabe aí, pet. Sabe aí, pet. Vamos dar upgrade no nosso pet ou não? Eu acho que tem. Tem como pegar outros pets. Eu acho que três pets formam o novo, não sei. Ah, aqui, 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 ó. Peraí, já vou aí, já vou aí. Deixa eu pegar minhas coelhas moedas aqui. Ó, meu pet. Pega, manda, manda. São todos os pets que tem. Meu Deus, vem ver a quantidade, João. Cadê, cadê? Aqui, aqui, ó. Ali, ó. É nesse baú? Ah, na, do lado, né? É, na esquerda. Olha todos os pets que tem. Os ovos estão ali, ó, que a gente tem que comprar. Ai, que da hora. Veio com todos os pets. Caraca, com outro pet. Meu Deus, um quê? Já sabe a meta, né? Pegar todos. O Blue Big Max Stock. Não sei se tem como fazer isso. Eu acho que é exclusivo, mas tem muitos, muitos pets aqui, galera. E esse aqui é o quê? É um baú. Não tem um prêmio pra pegar. Aqui dá pra comprar outros pets, né? Os ovos aqui. Olha, aí tem as raridades dele. Que legal. É, que dá pra pegar muito pet legal, né? Cara, muito da hora. Vamos, então, coletar um pouco de pet aqui. Lembrando-se aí, galera, que quer que a gente faça uma série desse aqui. Deixa um like no vídeo, tá? Que ajuda a gente demais. Peraí, tem esse 60 aqui. Vamos coletar de 60 aqui. Ó, com cinco pets, a gente faz um pet de ouro, hein? Olha aí, é boa, hein? Bora. Galera, é engraçadinho que esses pets aqui, eles estão batendo em dois em dois, né? Meu Deus, isso aqui vai demorar muito. Vai conseguir pelo menos 300 de um ovo. Mas tem umas coisas diferentes ali, ó. Tem um presente ali na frente. Eu vou correr logo pra pegar. Tem essa caixa aqui também, que é 2 mil. O presente é 150. Deixa aqui meu presente. Para, eu quero, eu quero. Ai, saia, saia. Arrume outro. Esse é meu presente. Vem, Amandinha. Pega aqui pra mim, por favor. Amandinha, bate aí. Quanto ele tá batendo, galera, deixa eu ver o que tem no jogo. Eu posso teleportar pra cidade, pro shopping. Tem muita coisa pra liberar. Jotinha tá vindo, Jotinha tá vindo. Mara, se você roubar o meu baú... Ah, é o melhor. É o seu canal de liga em outro dia, assim. Vai, Jotinha. Vai, Jotinha. Vai, Jotinha. Vai, Jotinha. Eu sei que você não tá saindo pra mim, pro pé dela, tá ligado? Tem muitos prêmios aqui, galera. Tem um mundo de achievement aqui, Muquiz, dá pra conseguir também, tá? Se a gente conseguir tantas moedas, a gente ganha diamantes aqui. Se a gente conseguir caixas, também ganha. Cadê, João? João, 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 João. Cadê os códigos? Calma, minha senhora. Calma, calma. Não vá na pressa, não. Estou aqui pelos códigos. Calma a boca! Tem aqui também os códigos, a loja exclusiva do jogo. Muquiz dá pra pegar. Quase, clica na estrela. Clica na estrela. Oficial Pet Simulator. Redent. Cadê? Não tem o código. Ok, fracassamos. Peraí, dá um segundo, perdão. Peds exclusivos, Muquiz. Ai, contou 5 mil robux. Aonde? Vai no pet embaixo, clica na estrela. Essa aí é a parada paga, entendeu? Entendeu? É isso aí, só. Tem que pagar? É, mais ou menos. Então, enquanto a Muquiz dá de sair, a gente termina de abrir esse baú aqui, galera. Muito bem, conseguimos. Mara? Oi? Cadê o seu cachorrinho? Eu tô olhando, eu tô olhando na loja aqui. Ele deve estar por aí. O que foi? O que aconteceu? Quando você pega o baú... Ele tá aqui, Mu? O que? Meu cachorro tá aqui. Ah, tá ali. É ele mesmo? É ele mesmo? Ele já tinha. Eles tão brincando junto, Muquiz. Oi, tu viu que tem uma fonte de diamante ali, né? Vi, mas é 500. Eu explodiu moeda pelo mapa, foi? Cara, explode. Vai cair numa moeda aí, tá ligado? Viajar pro mercador. Tem um mercador que ele compra... Nossa, pets raros. Mano, o jogo aqui é basicamente comprar uns pets raros, tá ligado? E tá bom, Muquiz. Vamos lá pra aquele seu momento, vai. Código? Código, obviamente, né? Eu achei esse código aqui, galera. Eu vou usar pra vocês também verem quais são os códigos. Se funciona também não, né? Tem que ir em exclusivo shopping. E lá embaixo tem o Redemption. Diga, diga, diga. Ok, não dá pra pegar o primeiro. Não dá pra pegar o segundo. Ele manda agora. Não dá também. Pronto, que coisa triste. Calma, calma. Tem que ter rank básico pra gente poder pegar alguma coisa. Tá, rank básico. Como é que a gente consegue rank básico? O pano. Tá, então a gente vai ter que... Ou... Trabalhar. Ou nada, ou nada, ou pare. Não continue, não continue, não continue. Tô abrindo aqui um ovo, galera, de mil conto, tá? Pegar! Ah, não. Mentira. Ah, não. Ainda vi que a Mari não pegou esse fogo. Cadê ele? Como é que eu botou ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A Mari foi roubada. Mari, cadê meu pet? Sei lá, não tá nem aqui. De verdade, ele não tá nem aqui. Ô, Mu, eu quero falar uma coisa. Morreu? Eu tenho um negócio chamado aqui, auto-delete. Não, você não deletou seu... Ele tava ativado essa opção. Tá desativado agora. Eu peguei os mil reais. Ei, minha amiga! Vale, meu brother. Você lembra dos pobres também? Opa, vale, meu pobre. Quanta moeda, meu Deus. Como é que você sabe que eu tô com muita moeda? Como é que eu sei? Porque aqui no chão tem um monte de moeda. Eu vou comprar um ovinho ali, hein. Compra, 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 compra. Eu vou comprar o de mil. Eu comprei ele também. É o que é o que você pegou? Galinha! Sério, ela é rara, ela é o quê? Ele é bato. Mas assim, é o de mil, né? É muita coisa ainda. Eu que tô tendo que pegar mais mil aqui, porque eu perdi o meu primeiro. Foi muito bom. Acho que eu vou pegar o de... 2,600, galera. Porque 4 pets também é bom, né? Ei, mas essa galinha, você bota o nome dela? Sabe qual era o meu pet que eu peguei primeiro? Era um porquinho. Eu tenho uma galinha, meu amor. Eu tava tão feliz, mas o Aldelet estava ativado. Boa! Eu sou muito feliz com a minha galinha. Aldelet is enabled. Como é que eu desativo isso, meu Deus? Não sei. O diamante serve pra quê? Tá ativado agora, eu acho. Tá, tô abrindo o segundo ovo aqui. Espero que não... É um cachorrinho! Pronto, agora eu tenho dois pets. O meu Aldelet está desativado, graças a Deus. Pelo menos agora nós podemos coletar. Pronto, galera. Aqui meus pets estão coletando dinheiro. Peraí, dá pra botar um pra cada um? É, meu amigo. Eu boto dois juntos que é mais rápido. Dá pra botar os dois juntos? Dá. Ai, que top, que top. Mano, tô conseguindo já quase 300 pra conseguir um novo pet. Meu Deus, ganhei bônus no case. Quanto diamante a gente conseguiu? Cara, esse jogo aqui é muito divertido, galera. Vai passar anos disso aqui. Acho que vai ser uma série muito boa no canal. Então já deixa um like, você joga esse jogo aqui. Pô, eu posso equipar quantos pets eu quiser ou tem limite? Eu acho que tem limite de 4. Porém, já sabe, né? Se você dá aquela liberada de robô, dá pra ganhar mais. Ai, meu Deus. Ok, eu tô com o gato aqui agora. Meu terceiro pet. Deixa eu ganhar algum Hashimit. Porque Hashimit dá vários prêmios, né? Não. É, tem uns Hashimit aqui, galera. Não sei se você já ganhou os pontos, os bônus do Hashimit. Mas tudo bem. Pets, coletar. Sabe o que dá pra comprar, João, na loja? O quê? Sorte pra pegar ovos melhores. Você acha que é uma boa ideia? Olha, é um investimento, né? Investimento, realmente, né? A gente vai ter retorno? Não sei. Talvez. Talvez. Ou não. Ou pode ter tudo. Mas essa ela tá maior, né? Olha aqui, galera. Eu vou pegar isso aqui de mil moedas. Mara, você achou pra gente? Ficou calada, Mara. Por que você não tem coração, Mara? Eu sou uma mocréia. Deixa em paz com o meu presente. Descansa aí, já. Me deixe paz com o meu presente, João. Não deixe ela com a gota de presente. Me deixe paz. Ela achou pra gente que ficou calada. Nojenta. É meu. Pegou o bônus aí? Eu peguei, não. E esse diamante aqui vale a pena? Eu não sei pra que serve. Eu vou pegar o diamante. Uma hora vai precisar disso aqui, né? Ninguém sabe. Deixa eu coletar pelo menos uma vez. Ele tá dando 3 mil. Galera, é uma boa grana. Depois de diamante aqui, eles vão abrir vários pets. Vai ser bem legal. É, galera. Coleteu o diamante. Coleteu, eu não coltei. Coletei sim. João, olha os pets desse homem aí, ó. Olha lá. Meu Deus, pet desse bicho aqui. Meu Deus. Ele brilha. Um dourado, galera. Ele tá indo embora. Ele vai ficar aqui com os mortais. Os pets do homem brilham, João. Ai. Tá, galera. Agora vamos abrir pets. Conseguiu quanto aí, Miquete? 5, 6 mil. 6 mil. 6 mil, boa. Eu consegui 3 mil e 200. Cara, como seria meu mundo se eu não deletar aquele porquinho, hein? Totalmente. Será que teria sido diferente? Tá, vamos então. Eu vou liberar aqui 2 mil também. Porque 2 mil e 700, hein? Vou liberar ele também. Cara, eu devia juntar 9, não ia liberar aqui. Não, não. Vale a pena mais juntar um anterior. Pode ser 3. Golden Cat. Básico. Coloquei o coelhinho básico. Deixa eu ver isso aqui também. Agora é a mesma coisa. Dois básicos, João. Eu peguei o gato básico também. Peguei dois básicos. Tá, eu peguei uns gato básico aqui, né? Peguei... Tava quebrando isso aí. Tá claro, claro, claro. Tava, né? Tô ligado. O cara dela de... Tava quebrando aí, eu tava quebrando aí. Mas tá o meu cachorro aqui. Cadê? O cachorro tá ali, ó. Acabei de tirar ele, filho. Ah, esse cachorro aí, sei não, hein? Camilhando as alas erradas. Cachorro, ai, ai, ai. Vamos juntar agora, galera, uma boa grana pra liberar uns pets mais da hora. E já, já ir pro próximo mundo, né? Que é 10 mil ali. Eu acho que é pouco ainda. Dá pra juntar. Dá pra juntar, tranquilo. Já tem o máximo de pets aqui. Porém, galera... Eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, comprar o VIP aqui. Que é VIP área, daily reward, chat tag, double rank XP. Eu acho que vale a pena comprar isso aqui. Oito pets também valem, mas não vamos ter no início, porque não vale a pena ter oito pets no início. Mas eu acho que isso aqui vale a pena pra gente. Pronto, agora são o VIP. O que é que muda? Pode entrar ali, ó. Ali onde? Na área do VIP. Deixa eu pegar esse presente aqui. Vamos lá, galera, olhar a área do VIP. Será que não vale a pena? Não, tem presente não. Tem essa caixa que eu tô abrindo aqui, né? Que é a minha caixa, tá ligado? Tá comentando. Pronto, coletei. Nossa Senhora, deu quase 10 mil. E a minha dona comprou também? Não, vim olhar. Ah, tá, vim olhar. Vim olhar, imagina ela entrando os pés dela, passando, pegando tudo. Tá, entrei aqui. Tem triple damage boost, ultra look boost. Meu Deus do que é isso. Eu tô muito triste aqui. Eu acho que esse negócio de ar é 4x4, né? Por isso que ele fala de ar, né? Porque ninguém vem 4x4 jogar junto aqui. Meu irmão, eu tenho muito pet, velho. Olha o dano que eles estão dando agora. Meu Deus, eu tô muito forte. Caraca, tá muito forte. É o gatinho dourado, ele dá 9. O meu coelho, dá 12. Eu vou desequipar, galera, a mandinha. Eu vou colocar esse gato aqui que dá mais dano que o coelho. Você tem como poupar o nível do pet? Eu sei, né? Vai, vai, João. Vai, JV. Vai, Jonathan. Vai, Jotinha. Como é que é? O nome dos quatro? Ai, pegamos, galera, o presente. Olha o nome dos quatro. Você ganhou um bonde também? Porque eu não sei se ganha, compadre. Olha o nome dos quatro. Não consigo ver, tem que estar pertinho. Cadê? Cadê o nome? Ai, meu Deus, eu vou muito me arrepender de ver isso. João, JV, Jonathan, Jotinha. Ai, ai. Só ela mesmo, galera. Tá, eu vou abrir mais um pet ali de 2.700. Vai ser um bom. Vamos lá, então, né? Vamos realizar pra ser bom mesmo. Pronto, vou clicar aqui, galera. Um pet, um pet, um pet, um raro, pelo menos. Um básico, que legal. Mas, pelo menos, eu posso equipar tirar esse cachorrinho aqui e botar esse coelho. Eu tenho dois coelhos agora. Ele tem nome já. Lola, Jack, Koda, Isaac. Ele já vem com o nome padrão aqui dele. Legal, legal. Eu que troco. Eles falam, olá, meu nome é Pedro, amor, que isso? Não, é não. Venham pra cá, João Vitor. Passe pra cá, João Vitor. Tem atividade de cara pra fazer, João Vitor. 10.000 pra gente passar por aquele portal ali. Pois observe, eu quero que você observe eu abrindo meu pet de 9.000, por favor. Ah, por favor, né? Cadê? Estou chegando, calma lá. Tem como eu ver mesmo ou não? Eu acho que tem, vamos lá, né? Bom, galera, aqui acabei juntando 10.000 pra gente conseguir liberar o novo pet ali, aquele douradinho que ele não liberou ainda. Ele parece ser muito legal. Vamos realizar pra gente pegar pelo menos um raro, vai. Um rarinho, um rarinho. Eu tô quase comprando negócio de pegar chance de pet melhor, viu? Olha, boa, boa. Eu só peguei básico até agora. Tá, vamos pegar aqui, galera, o de 9.000. Tem a vaquinha, tem o porquinho, tem a galinha. Eu quero pegar esse boneco aqui, o Steve, sei lá, do boneco do Roblox. Vamos lá. Que é 0,23%. A chance é, tipo, mínima, tá ligado? E a galinha. Mas deixa eu ver, galera. Eu não ativei meu extra luck ainda, velho. Tem que ativar, tipo, uma porção que se ativa, tá ligado? Deixa eu ver, então, galera, aqui, equipar meu pet. Nossa, a galinha dá 24 danos. Nossa, a galinha é muito boa. Vamos juntar agora, galera, nossos 10.000 pra gente finalmente liberar a próxima área. Bom, galera, é uma buqueta que juntou os 10.000 e a gente consegue liberar a próxima fase. Olha isso aqui, velho. Olha o novo mundo que a gente liberou, até deixe ele pra gente de lado. Tem um baú aqui, esse baú de 40.000. Porém, galera, meus pets ainda estão meio fracos. Ai, eu posso dar um upgrade neles aqui de dano. De, deixa eu ativar aqui. Eu acho que não vale a pena ativar agora, mas como eu vou renovar em 4, 4 horas, vou ativar aqui o triplo de dano por 30 minutos. Como é que faz isso? É só VIP, tá? Perdão. Eu não posso fazer, não. Não pô, Eder. Perdão, meus pets, eu dou um triplo de dano aqui. E, cara, quer dizer, que você não ganhou a porção do que eu ganhei, né? Dá pra comprar essa porção se quiser aí. Mas eles estão quebrando aqui e, pelo jeito, vai demorar. Mas vai vir tanta moeda, tanta da moeda aqui que, meu Deus do céu. Vamos esperar isso aqui, galera. E o próximo pet, quanto aqui é? Você já viu? Não vi. Liberou ali, hein? Liberou. Liberou, né? Tá, mas tem um duto ali. O que que você vai ter em duto ali? Deixa eu ver. Tem um tonel ali. O próximo tem 5 mil, a próxima área, né? Não, dá pra dar o upgrade aqui, ó, em pet. Não, não é em pet. É no player com diamantes. Cara, isso é muito legal. Força do pet, força dos diamantes, mais pet, dá pra ter mais estoque de pets. Que legal. Que da hora. Comprar a play speed, eu acho que pet speed é melhor. Não, é melhor montar a força, não. Mais força é 1.500, não tem 1.500, não. Comprei o que dava, comprei o que eu tinha. Não tenho muito dinheiro, não. Meus pets tão pegando muito dinheiro aqui. Nossa, já peguei 10 mil aqui, já. Só no primeiro baú, um triplo de força. Caraca. Eu tenho que comprar mais pets fortes, galera. Pese aqui, não tão dando. Já dá pra abrir outro, hein? Já apareceu na minha tela que dá, hein? Quanto será que é o outro? Eu não vi, tá longe. É 30 mil. Comprar essa aqui, galera. Eu acho que vale a pena depois de um tempo. Não vai valer a pena, não. Ou vale. Da hora, vai, vai. Pela emoção, pela emoção. No case? Oi, meu amigo. Quer uma carona? Aonde? 100 mil pra ganhar mais de baú. Tu comprou. João, tu virou o senhor gastar robux? Essa função é minha. É, minha senhora, não sei se sabe, mas quem jogou dinheiro na pia não fui eu. Olha. Na pia. Eu, pelo menos, ganhei um overboard, tá? E gastei muito menos. E esse overboard é legal porque ele é muito rápido e ajuda muito. Vou tá abrindo esse baú, galera, de 40 mil. Cara, deixa eu deixar mais pets aqui. Eu tô com 40 mil, velho. Dá pra lembrar um monte de pets. Deixa eu ir lá, velho. Comer o overboard. Chegou rapidinho. Olha isso. Cara, mas eu tava com dois diamantes e eu já tô com 800. Então, 800 mil? Ai. Pera, 800 mil de moedas, tá? Não, eu tô falando diamantes. Tem 800 mil diamantes. Que 800 mil diamantes, João Vitor? 800. Ah, tá. Que susto. Tá, consegui comprar um over de 31 mil. O urso dourado. Eu comprei esse aqui também, galera, pra aproveitar que eu tô aqui, né? Comprei o urso normal. Tá, mas eu ganhei o urso dourado. Vamos equipar aqui esse urso dourado. Dá 39. Nossa senhora, que forte. Por favor, galera, batam ali. Ali, galera, quebra esse baú, pelo amor de Deus. 6-3. Vamos lá, tô no trabalho na equipe. Vai, vai. Vai, libera, libera, libera. Bata aí, vai. Boa, galera. Sim, aí também é um punihan que eu esqueci de inventar no start já, né? Olha, pra opar de nível. Ai, tem que pagar pra opar de nível. Não, não. Vamos guardar pra gente depois usar os códigos. Tá, cadê meus pés? Tem quatro aqui já? Quatro. Tá, tem uns quatro aqui batendo. Tudo certo, tudo bonitinho. Perfeito. Bom, galera, quebrei esse baú de diamante. Ganha um bônus de quê? Mara. Fale, hein? Não, faz isso não, galera. Eu ganhei 80 mil. O quê? 80 mil. Eu posso liberar a próxima área, mas não vou liberar, porque eu acho que não vale a pena, porque aí não vai conseguir quebrar nada do outro lado. Vai ficar a hora e o nosso pet ainda não tô muito forte. É verdade, não vale a pena não. Fica comigo aqui. Com 80 mil é muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Qual é o seu pet mais forte? É o 39. O meu é o João. Tá, mas o João tá aí quanto? 42. Olha aí, o João é um pouquinho mais forte. Pronto, galera, juntamos os 100 mil. 100 mil não, cara, é os 100 mil. Aquele cofre dá quanto, hein? Não peguei o cofre. Eu peguei aquele que era um... Parecia ser muito raro, aí eu peguei lá. Pronto, 100 mil? 100 mil. Boa, galera. Vamos ver o pet que a gente libera com 100 mil. É 103 mil, próximo pet. Junta dinheiro, rapaz. Junta dinheiro. Pronto, galera, juntamos aqui 118 mil. A gente finalmente pode pegar aquele ovo lá, que é 103 mil. Vamos lá, liberar aquele ovo. O mais raro é o gatinho. Tem um mocego de 7 mil. E eu vou usar a poção de sorte. Vou ativar a poção de sorte. Vamos ver se vai dar certo. Ativar... Ultra Look. Tem um 15 mil de Ultra Look. Se enviar o gatinho, o tigre é 2%. O moussego, o passarinho, esse aqui é 7%. Tá bom, vamos ativar, vai. Caraca, galera, que lendário. Eu peguei o básico. Deu 75. Foi bom, foi bom. Foi nice, foi nice. Vamos lá. Pronto, galera, a gente tá com um monte de pet raro agora. Quer dizer, aquele pet dá 102 de dano. Então é muito, muito, muito dano aquele pet pode dar. Deixa eu ver aqui. 75. Cara, ele é o dobro do meu mais forte, do meu segundo mais forte. Olha isso aqui. Cara, galera, é muito forte isso aqui. Tão conseguindo 10 mil brincando aqui. Olha, 10 mil brincando. Porém, sabe o que eu acho que é o legal de focar agora? Com licença, viu? Espero não me incomodar, viu? Com licença, viu? Pega ali seu presente e vá. Vou pegar. Bom, eu acho que vale a pena só pegar aqueles cofres gigantes, né? Que tá ali, que é o que ele está. Sai, 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 sai. Ah, pegue, pegue. Mas o próximo é meu. Aqui, por cima. Vou demorar um pouquinho aqui, mas eu vou pegar, hein? Tá bom, eu vou deixar um pet aqui pelo menos. Quebra aqui, amigo. Boa, conseguimos um bônus. Consegui um monte de diamante. Ué, um diamante massa aqui, viu? Tá pra dar dano aqui depois. A gente já conseguiu quebrar ou o cara tá ajudando aí? Eles tão me ajudando. Ou tô roubando? Não, quando eles quebram eu ganho também. Ah, então legal, legal, legal. Bom, eu tô quebrando isso aqui, viu? Galera, subimos de nível. Ganhamos um monte de diamantes aqui. Estamos com 130 mil. E eu ainda tô com aquele luck lá, né, galera? Eu tenho que aproveitar porque vai acabar o tempo. Então, eu tenho que ser rápido, tá? Pra ver se a gente consegue pelo menos achar um pet melhor, não sei. Estou com 136 mil. Deixa eu ver também o que eu posso liberar aqui. Mais diamantes. Mais estoque de pets? Que isso? Pera aí, eu acho que isso aqui é estoque de pets. Não um pet a mais que eu posso ter. Tudo bem, galera. Eu fui boa. Acontece. Não é boa uma vez na vida. Tá, é... Posso pegar a força do pet? Força do pet. É muito bom isso aqui. E legal, legal. Upamos. Vamos lá com 136 mil. Ver quanto a gente consegue, né? Tem um do lado direito ali. E aí, ele tá bloqueado. Só na próxima fase. Mas vamos pegar os 13 mil, já que a gente tá com muita sorte. Caraca, eu tava meia hora caminhando pra cá. Tu veio com o verboid. Aê! O raro! O mais raro! O 2%. Peguei um papagaio. O 2% que eu peguei. 144 do dano que ele dá. Ele é tipo... O que eu peguei, ele é tipo um dobro, mais um pouco. Caraca, ele é muito forte. Esse pet de grado que eu peguei. Caraca, amor. Ele é muito forte. O pet mais forte que tem nesse jogo, galera. Mas é isso, amigos. Eu vou deixar um vídeo pra quem vocês tenham gostado dessa sua aventura aqui. Se você quer me curtir e liberar de todas as fases de jogo aqui, deixa um like e se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Beijos. Até mais. Fui.